É isso aí pessoal, é você que curte o programa Cultura em Ação, hoje nosso objetivo é mostrar a Feira de Numa, como é o processo, e alguns bairros aqui da cidade de Numa, vem conosco para você ver aqui o nosso percurso. E nós estamos no bairro Liberdade, né Hernando? É, isso aí. E ali a gente já dá de ver o Cras, Cras, Cras e Numa aí, né? Cras. Ali nós já estamos para ver, ali é a Universidade Aberta do Brasil. Essa é a Universidade Aberta, né? Olha! É a Universidade. Os alunos de Numa, já estudam aqui e da região. Alguns alunos aí da Escola Manoel Macedo. Escola Manoel Macedo ali, olha! Olha o polo esportivo ali, Renan, olha! Polo esportivo! Nossa Deus! Você que está longe aí! É! Vamos passar ali na Marcos Parente, na rua Marcos Parente. Essa daqui é a Rua Marcos Parente. É a popular Rua do Facão, viu, Renan? É isso aí! Olha! O famoso Rua do Facão. O Facão. Você que mora no Rio de Janeiro ou São Paulo, você deve ter passado muito nessa rua e você deve lembrar muito dessa rua. Onde vocês estão lá, olha! Nosso pai trazendo os águas. É isso aí! Olha! Você lembra do ponto de encontro dos anos 90? Olha aqui, olha! O antigo ponto de encontro. Renan estava nem nascido. Onde é esse prédio aqui, Renan? Era o antigo ponto de encontro, olha! Aqui era onde os jovens de Niumma se encontravam no sábado e domingo. Era tipo uma balada aqui, né? Aham! Eu lembro, eu lembro! Lembra? Já foi uma vez, já! Aí, velho! Já pensando que ainda era novinho! Rapaz! Essa aqui é a Rua, a famosa Rua do Facão. A famosa Rua do Facão. Aqui é só o nome mesmo, mas é a Rua Tranquilo, não é a Rua do Facão? É, tranquilo. Tem o Comecel Cavalho aqui, né? Tem o Comecel Cavalho. Comecel Cavalho. Comecel Cavalho. E logo mais ali na frente é a Feira do Niumma. Isso! Olha o fórum aí da cidade ali, ó! Estou! Você lembra da Senec? Da Senec ali, ó! Senec! Se você já estudou na Senec, deixe seu comentário aí, deixe seu like. Se inscreva aí em nosso canal aí, ó! Antiga a Senec aí, ó! Antiga a Senec! Agora aqui nós já estamos no centro da cidade. Centro Comercial de Niumma. Já podemos ver a feira livre, ó! Vai, a feira! Vamos passar mesmo no centro ali, Renan, da feira! Bora! A feira livre aí, gente, ó! Vê aqui se tem como nós passar. A feira tava acabando cedo, né? Tá, tá acabando cedo. Tá acabando cedo. Antigamente a feira aqui era lotada de gente. Hoje em dia... Verdade! São poucas pessoas que vêm, né? Verdade! As pessoas comprando, ó! Ei! Olha aí, homem! Aqui, ó! Compre e venda aí, produtos! Muito! Olha aí, ó! Vendas de tamburete, né? De... Churrasqueira! Churrasqueira, cadeiras... A feira livre de Niumma! Oê, você que é de Niumma, pra você recordar aí da feira aí! Feira livre! O mercado público tá aí, Renan! O mercado público tá aí, Renan! O mercado público municipal aí, ó! A garapeira aí, ó! A garapeira aí, ó! A garapeira do Chico! A garapeira do Chico salgando! A garapeira do Chico salgando! A garapeira do Chico salgando! Antigo jipe aí, Renan! O jipe não! A picape aí, né? É, picape! É esse carro de antigamente! É a marca... É a marca do jipe, né? Mas é... Picape! Aí, então o baterista aí! Baterista de Deus! Meu Deus! Tem a famosa feira! Tem a famosa feira livre aí, ó! E a praça da prefeitura, pessoal! Cadê a prefeitura? Olha a Patrinhão aí, ó! Centro Comercial de Numa! A prefeitura de Numa, ó! É o Pag... Quer dizer, ó! Mostra o Hospital Público ali! Mais uma rua aqui! De Numa! Hoje, dia de segunda-feira, gente! É um dia muito movimentado aqui em Numa! É o dia mais movimentado da cidade, ó! Olha o Hospital Público aí, ó! Precisando aí de uma reforma aí, ó! Aí em Numa já tem até... Samu! Samu! Aí, ó! Samu de Numa aí, ó! Faz nem um mês ainda que o Samu foi inaugurado! Aqui na cidade de Numa! Exatamente! Exatamente! Olha o centro aí de Numa aí, ó! Pra você recordar aí! Padaria, junta militar! Aqui é a famosa rodoviária, né? Isso! Rodoviária! Pronto dos mototáxis! Olha o Mariano Minga ali, assando um franguinho! Piauí! Hihi! 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 Olha a rodoviária! Piauí Eletra! Hihi! Hihi! Aqui nós estamos, gente, no miolo da cidade aqui, viu? Centro Comercial de Nhu, na rodoviária. Um pulzão aí, ó. Agora nós iremos ali no bairro Meireles. Você vê como o bairro Meireles desenvolveu, né? Muita casa. Olha que metal ali, ó. Nosso irmão Reinaldo. Olha que metal aí, ó. Ó, você quer fazer serviço de metalúrgica? A melhor metalúrgica de Nhu, mano. A melhor metalúrgica de Nhu, mano. Ele já veio? Valeu. Vamos dar isso para o João de Deus Carvalho, hein, Renan? É. Olha, ó, você que estudou no João de Deus e você quer lembrar do João de Deus Carvalho, ó. É o colégio do miolo da cidade, ó. Esse colégio aqui eu estudei nele. Talvez o Renan também. Não, não estudei. Não, não, né? Olha aí, ó. Miolo aí do colégio. Léa-feira, não. Deixa eu ver isso ali. Dá de ver a Serra do Vigário aí, né, Renan? A Serra do Vigário ali, ó. Pô, a mais linda, ó. Serra do Vigário. Vamos no bairro Senhora, ó. Melhor. Vamos no bairro Meireles. Secretaria de Educação. Secretaria de Educação. Vai no bairro Meireles. Já se pôs o bairro Meireles. Isso. Esse é um bairro muito bom da cidade. Bairro frio, a noite. E muita casa. Olha aí, ó. Muita carnaldeira, né, lá. Escaral. 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 Cê já estudou no colégio Antônio de Deus? Ó, Carvalho. Tô subindo. Colégio Antônio de Deus aí, ó. O Polo Esportivo aí, Renan, ó. O Polo Esportivo aí. O Polo Esportivo aí, Renan, ó. A praça da igreja, ó. A pracinha da igreja aí, Renan, ó. E ali é a igreja. Igreja Católica. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Nós finalizamos aqui o vídeo. Mostrando aí a Feira de Numa. E alguns pontos aqui da nossa cidade. E você que curte o nosso canal, a gente agradece por você compartilhar. E se inscreva em nosso canal. Deixe seu like. E deixe seu comentário. Prazer ter você. Um parceiro aí do nosso canal.